Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Cê já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colei, a outra nem prestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô